Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A prévia da inflação oficial medida em abril apresentou a taxa mais baixa para o mês desde 2006, segundo o IBGE. A redução foi influenciada pelos setores de alimentação e bebidas. Nós vamos então saber mais com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O índice de abril, Roberto, que ainda é um índice prévio, foi de 0,21%. A última vez que o IPCA 15 teve um registro tão baixo, uma variação tão baixa, foi há 11 anos atrás, quando registrou 0,17%. Agora, quando fazemos uma comparação de um período de tempo maior e consideramos os últimos 12 meses encerrados em abril, a variação foi de 4,41%, também a mais baixa desde 2010. Além de alimentos e bebidas, o setor de remédios, planos de saúde e serviços médicos e odontológicos tiveram altas nesta variação prévia da inflação em abril. Já o setor de transportes, por conta da queda nos preços dos combustíveis e o setor de habitação, por conta das reduções nos preços de imóveis, apresentaram quedas nesta mesma variação prévia da inflação agora neste mês de abril. Quando também comparamos esses 12 meses encerrados neste mês de abril e consideramos esse índice de 4,41%, ele está abaixo do centro da meta definida pelo Banco Central para este ano, meta esta de inflação, que é de 4,5%. E lembrando que a última vez que o centro da meta foi respeitado no Brasil, ou seja, a inflação oficial do país, o IPCA, ficou abaixo do centro da meta definido pelo Banco Central, foi em 2009. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito bom. Obrigado pelas informações. Há 30 anos, Brasília foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Para marcar a data, a capital vai ganhar uma exposição com documentos que contam a história do Brasil, desde a chegada dos portugueses até a construção da cidade. A nossa equipe acompanhou o transporte desses documentos que vieram do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. É a primeira vez que tantos documentos históricos saem do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. E transportar um verdadeiro tesouro não é tarefa fácil. O deslocamento e a segurança de 34 registros tão importantes ficaram sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Uma aeronave partiu da base aérea do Galeão direto para a base aérea de Brasília. Para garantir a integridade de documentos que contam momentos decisivos da nossa história, o diretor do Arquivo Nacional seguiu do Rio para Brasília no voo da FAB. Tem todo um controle de umidade, de temperatura, que a gente tira do cofre, depois a gente faz todo um trabalho de higienização, de restauração, de pequenos reparos. Aí depois a gente verifica se as cópias de segurança em alta resolução estão boas, se não elas são refeitas. E aí nós preparamos toda a embalagem correta, o condicionamento para o transporte e viagem. Documentos originais como a Lei Áurea, que acabou oficialmente com a escravidão no Brasil, farão parte de uma exposição. O documento foi assinado em 1888 em um pergaminho. Produzido a partir de couro de ovelhas e cabras, poucas vezes foi exposto ao público. Outro documento que veio para Brasília é o juramento de Dom Pedro I, a Constituição de 1824. Esses registros históricos estão sendo preparados para serem expostos aqui no Palácio do Planalto. A mostra vai percorrer as transformações políticas, sociais e administrativas, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a construção da capital federal. A exposição faz parte das comemorações pelos 30 anos do reconhecimento de Brasília como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Essa é a novidade. Pela primeira vez a história vai ser contada por meio de documentos na capital federal. Todos estão convidados, que espera que as pessoas possam desfrutar, rememorar um pouco dessa história do Brasil e conhecer também a partir do que conta esses documentos. Para quem mora na capital federal ou pretende viajar para cá, a exposição acontece de 26 de abril a 21 de maio no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Mais informações sobre o acervo do Arquivo Nacional estão na página da instituição na internet. Foi leiloado hoje o contrato de arrendamento do Terminal de Trigo no Porto do Rio de Janeiro. É mais um passo para acabar com os gargalos que limitam a capacidade de desenvolvimento do país. A empresa vencedora deve investir no local quase 100 milhões de reais. Mais um grande leilão do setor de transportes. O Terminal de Trigo do Porto do Rio de Janeiro foi arrematado pelo consórcio Maravilha, formado pela americana Bung e pela M Dias Branco, considerada líder nacional na fabricação e venda de biscoitos e massas. Eu acho que vai ter reflexo para a sociedade, inclusive no preço do pão um pouco mais na frente. Então eu vejo que o governo federal está acertadamente oferecendo essas áreas, porque tem áreas paradas, centenas de áreas paradas que podem ser oferecidas e que às vezes o seguinte, um grande, um pequeno, um médio exportador precisa de uma área dentro de um posto organizado que é mais estruturado e não tem. Foram arrendados mais de 13 mil metros quadrados para movimentação e armazenagem de trigo. O prazo é de 25 anos, podendo ser renovado por mais 25. O valor total do contrato supera meio bilhão de reais. O terminal vai fornecer grãos importados para moinhos da região, atendendo a crescente demanda por trigo nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esse é o terceiro leilão do ano no setor de transportes, dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Depois dos aeroportos e do porto de Santarém, no Pará, agora o governo arrecada 1 milhão 180 mil reais. É mais um sucesso do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. Esse é o segundo leilão de portos, o segundo leilão com sucesso total, não só pela quantidade de investimentos, mas pela geração de emprego esperada. Eu acho que o Programa de Parcerias de Investimentos está cumprindo aquilo que prometeu desde o início. É um programa enxuto dentro da realidade nacional, com garantia de regulação clara, transparência, previsibilidade, prazo entre edital e leilão suficiente para que as empresas possam melhor fazer as suas avaliações econômicas, sem possibilidade de se ter leilões e ativos concedidos à iniciativa privada, que no futuro venham a apresentar problemas. E foram divulgados agora há pouco os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados mostram que no mês de março foram fechados 63.624 postos de trabalho. Apesar de negativo, o dado mostra recuperação em relação a março do ano passado, que teve 118.778 postos fechados. No acumulado dos três primeiros meses do ano, o estoque de empregos ficou negativo em 64.378, mas em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, quando o estoque negativo era de 303.432, há uma melhora deste cenário. E nós ficamos por aqui, voltando a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto